De mudança física, tu fez algum dia um baixo carbo, zero carbo? Chegou a fazer isso? Não, não, não. Ó, quando eu tentei fazer isso há anos atrás, foi assim, foi do nada, eu tirei do meu cu isso aí, não fui pra academia nem nada. Foi só assim, queria dar uma emagrecida, vou parar de comer carboidrato. Nossa, tá ligado? Se fodeu. Então, aguenta um dia. Não, assim, o pior é que eu segurei essa onda um tempo, mas eu virei o diabo. E assim, eu não tava associando uma coisa a outra, tá ligado? E aí, quando eu entendi, caralho, quando eu mordi um pão e eu entendi, aí eu, caralho, é isso, então, é foda. Mas eu realmente emagreci, mas eu não queria lidar comigo mesmo, entendeu? E foi bom demais. É isso mesmo. Quer ver o açúcar, né? A gente tá falando de carboidrato, o Correia, quantas passagens que ele podia comer alguma coisa, que ele não come fora chocolate, nada, mas vai ter um chocolate, cara. Meu momento, peraí, pô. Ele morde a parada, literalmente sendo de olho fechado e deixa ter todas as sensações, porque quando tu restringe aquilo ali, cara, é muito doido. Então, eu te fiz a pergunta porque, assim, tu ficou um tempo sem carboidrato. A parte cognitiva fica comprometida. Tu não faria isso que tu faz aqui, ó, com essa perspicácia e tal. O cara tá lá, baixando peso, perdendo 15 quilos em 6 semanas, sem carboidrato. Tu chega lá, eu tava, por exemplo, felizão, né? Porque assim, é, porra, então a gente tá aqui num... Por isso que eu digo que o treino é chato. Tá ali sem música, ferro batendo, a gente tá aqui, vai, faz mais uma com 70 ali. A gente fica de boa ali, dependendo do ânimo dele. Então, assim... Eu passo pela tua cabeça, mandar ele tomar no cu dele e ir embora, cara? Passa, pode falar a verdade. Às vezes, é quando ele mente, né, mano? Ele cai uma pedra sozinho, né? Mano, porra, bicho. Tanto que a gente conversa, caralho. Tanto que é amigo. Mas depois ele se desculpa. É amigo fora do treino. Depois eu chego e falo, mano, desculpa. Não, não, tá tudo certo. Tu deve estar muito mais do que acostumado com essa porra, né, cara? Não, tu não pode ir. Tu não leva pro pessoal. Não que tu vai aceitar o cara, ah, ficar reclamando. Não é isso. Até porque eu não fico reclamando. Não fico, exatamente. Mas tá no dia a dia ali o cara, pô, faz mais uma. Tu tá vendo que o cara tá sofrendo. Então, tu tá motivando todos os dias ali. E, como eu disse, a categoria dele é uma categoria que vai perdendo peso. Então, porra, tu perde aí 15 quilos baixando o carbo durante seis semanas. Tu ferrou. Seis, dez, doze, quantas forem. Cara, é difícil? É mais difícil. Meu peso normal hoje tá o quê? 116. Sem estar ciclando, sem estar fazendo nada. Pô, tô quase chegando lá, hein? É. Que cusão. Essa risada foi muito boa. Essa risada foi muito... I'm sorry. Cusão. Não, mas tu melhorou mesmo. Melhorou. Melhorou. O parâmetro... Não, porra, mas é sério, cara? Mais dez quilos? Não, mas você alagreceu pra caralho, velho. Mais dez quilos, eu chego em 116, pô. Mas cusão tá com quanto agora? 105. Pô, não parece. Parece que tá menos. Então, mas é... Isso é um bagulho que eu tava falando com o Jean. Eu tava... Eu tinha... O que eu cheguei no mínimo foi em 99. É... Mas, assim, eu acho que eu tô treinando mais pesado que eu consigo nas últimas semanas aí, tá ligado? Então, talvez tenha uma alteração na composição do meu corpo aí. Talvez teu rendimento melhorou por estar treinando direto. Nossa, você tá treinando muito melhor do que antes, Igor. Eu também acho, cara. Muito melhor. Eu vejo vocês treinando lá, você e o Jean não treinando. Ele era muito largadão no início. Aí agora eu vejo ele focado de fazer. Porra, então... Às vezes eu chego e ele tá na repetição lá. Os meninos iam ficar tudo lá ali treinando junto, você e o Paulo. Tu não sabe. Tu não sabe. O... Foi o Jean que falou comigo, cara? Ah, ele me perguntou ontem assim. Ontem ele me perguntou, tu vai treinar amanhã? Aí eu, com certeza. Caralho. Como é que tu perguntou isso? Aí eu perguntei pra ele. Por que tu perguntou essa porra? Ele, pô, tem dia que tu não vai nisso aqui? Eu, pô, não vou quando não dá. E eu vou ficar grande, cara. Fudeu. É isso aí, Igor. E você lembra? Eu acho que eu fiquei o quê? Um ano atrás... Um ano atrás você não conseguia ir uma de uma vez, mano. Ah, apoio, caralho. Vai, caralho. Esse é o apoio, porra. Tipo, vê isso aí mesmo, porra. É isso aí. Viado. Ele achou que era... Tem quanta história aqui não, porra? Tem quanta história aqui não, caralho. Vou ficar grande, já pensou, cara. E eu falei pra minha mulher também, caralho. Falei pra ela, se tu não tá entendendo como é que eu vou ficar grande. Se quiser sim, mano. Quando eu fiz aqui assim, eu senti que tava doendo, de usado, tá ligado? Nossa, caralho, eu vou ficar muito grande nessa porra, foda-se. Pô, perna foi uma parada que tu conheceu, treina bem desde o início, né? A gente vê tu botar perna lá. Pô, mas o meu joelho tá fudido. Meu joelho esquerdo é fudido. Daí tem várias paradas que eu não tô conseguindo fazer. Mas eu tô resolvendo essa parada aí. Mas tu ferrou ele agora ou já era? Cara, ó, tem um tempo atrás, eu tomei o tombo mais ridículo que dá pra tomar numa moto. Eu tomei. Eu tava meio chovendo e eu tava quase parado, cara. Eu tava, sei lá, 10 por hora, 5 por hora. Tava quase parado. E aí eu escorreguei com a moto em cima da faixa de pedestre. Porra, é foda. E aí eu caí em cima do joelho. Nunca fui ver, entendeu? Então, quando eu comecei a treinar lá, eu não tava sentindo. Mas foi piorando. Tá ligado? Fiquei com cagaço. Daí eu já tenho os exames marcados aí. Caralho, eu vou ver essa porra mesmo. É, tu tá aumentando tua força, sobrecarregando a articulação, gerando disfunções ali, né? Tem que equilibrar isso aí. E se tiver fudido... Porque tu pega atletas, não é o caso dele, mas com a articulação bem exposta ali, por exemplo, a quadropatia, que tá batendo osso com osso. Nível 4, assim, que é o máximo. E o cara treina pesado. Correr. Correr. Os dois joelhos ali, consegue treinar, tem uma vida, uma rotina. Caralho! Então, não é desculpa, galera. Tô falando que a galera também acha... Ah, eu tenho uma hérnia, tenho isso, aquilo, essa coisa. Não, não, não. Sabe o que é que eu tenho medo? Um bagulho que o tiozão me colocou esse medo. Ele falou que tinha acontecido uma parada com o joelho dele, que ficou só um pedacinho e correu o risco de arrebentar e o músculo do... Ah, do quadríceps. Vim parar lá em cima, tá ligado? Sim. Nossa! Parece horrível essa porra aí, tá ligado? E eu não sei o que tem no meu joelho. Eu não tô afim de descobrir desse jeito. Não. Não vai achar problema, com certeza. Vou. Metade das pessoas na sala que fizerem teste vão achar desgaste. Assim, quando pega a galera... Não, não, não. Eu não tenho nenhum problema de... Eu só não quero que ele arrebente. Eu treinando, aí parece que... Então é bom saber o que é. Pois é, pois é. Porra, e tu não fica com as articulações doloridas, não? Daquela porra, daquele peso absurdo que tu levanta, cara? Dependendo da preparação, eu fico, mano. Teve preparação que já fiquei com o cotovelo, com o joelho também, ombro. Mas essa última preparação foi tranquilo demais. Cara, eu acho que eu nunca te perguntei... Que porra é essa que tu faz pra ficar com o antebraço desse tamanho, cara? Mano... Eu sim, cara. Eu já vi... Eu já vi vários... Eu já troquei ideia com alguns fisiculturistas, com vários caras da Marom Caralho. Isso aqui eu nunca vi, cara. Isso é muito doido. Hoje a gente tava treinando com o Flex, né? Tá ligado que ele tá aí, né? Aí, é outro cara, do mesmo jeito. É genético. Querendo ou não, é genético. Que ele também é do mesmo jeito. Formato e tudo é igual. Mas tu faz alguma coisa especial? Não. Que coisa, né, cara? Muito louco. Nem treino antebraço. Nem treino, é. Deus olha pros caras e fala assim... Tá bom, esse aqui vai fazer isso. É, mano. É o que eu sempre falo, acho que... Como era selva lá no Acre, muita árvore aí, muito escalada. Acabou. Tu era brother do Tarzan? Meu primo, pô. Quantas vezes será que ele já ouviu essa piadinha? Ah, pra caramba. Deve ser um inferno mesmo. Mas ó, fato é... Fato é... Pessoas que... Você parece que já conhece o menino do Acre, tá ligado? O cara do livro lá esquisito. Já sim, já troquei ideia com ele. Já foi na casa dele. Tem alguém, acho que é a Izzy, que conhece uma menina que é tua prima. Ou seja, todas as pessoas que estão no Acre são envolvidas em algum jeito. É. É um tipo de... Uma vila. Né? Uma vila. Aí que a gente consegue ver que o mundo é pequeno, velho. Porra. Pequeno mesmo. Muito pequeno. Caraca. E assim, foi ele que começou com essa porra de andar em cipó. Né? Não, foi o Tarzan, meu primo. Depois você deu continuidade. Aí ele deu aquela sumida. Aí foi eu, pô. Preciso de alguém aí pra sumir aí. Aí começou a cariferia, parados. É, daí que veio, mano. Aí qual é a origem? Porra, é nos matos mesmo. Acrisão. Entendi. Entendi.